A felicidade é a conquista do sucesso interior. Sentir-se realizado, feliz, amado e próspero é uma ambição natural de todos nós. Todavia, só conseguiremos chegar ao topo, se tivermos o otimismo audacioso de confiar nos poderes do invisível. Sob a proteção do amor do universo, seguirmos para a frente sem medo de viver. Sob a proteção do amor do universo, seguirmos para a frente sem dúvida.